E no meu carro, meu xodó de hoje, vamos conhecer um Fusca do ano de 1983, que é xodó do proprietário Rodrigo. E então, Rodrigo, por que o Fusca? Tudo começou quando eu completei um ano de idade, pequenininho, e eu ganhei dos meus pais um Fusca pequenininho, como se fosse hoje um carro de controle remoto. Isso foi em 78. E era um carro chamado bate-bate, um Fusca de bombeiro. Até hoje eu guardo em casa. Quando eu cresci, eu continuei curtindo Fusca, admirando na rua, parou de vender, mas foi meu primeiro carro, quando eu completei 18 anos, foi o primeiro carro que eu comprei. E conta um pouquinho pra gente, esse Fusca, qual o ano, qual o modelo? Esse carro, ele é 83, né? É o famoso Fuscão, o motor dele, é 1.600 cilindradas, né? Ele tem duplo carburador. É um carro a gasolina. E ele tem uma tipicidade, né? Esse número 53, é uma homenagem à Herb, né? Que é um filme que na época, quando eu era criança, né? Assistia muito e curtia demais. Chamava Se Meu Fusca Falasse. E como foi que você conseguiu esse Fusca? Esse carro já era da família, né? E meu primo, né? Américo, ele já tinha esse carro. Na verdade, ele, inclusive, que fez a reforma, a última reforma do carro, né? E ele curtia demais esse carro. A gente conversava muito e ele sabe que eu sempre tive essa paixão por carro. E até ele, numa época, ele não conseguia mais, pela questão logística e tal, né? Administrar o carro. E aí eu tive essa oportunidade, né? De comprar, ou seja, o carro não saiu da família. E hoje eu continuo curtindo, né? E cuidando com todo o carinho desse carro. Então, a paixão de família. A esposa tem ciúme do carro? Eu tenho dois filhos, né? Um filho e uma filha. E esse é o terceiro filho. E esse é o único filho que ela tem realmente ciúmes. E as crianças gostam do carro? As crianças curtem demais, né? E nós temos os encontros mensais e semanais no clube do Fusca. Eles costumam participar. É bom que eles... Eu gosto de trabalhar neles, a socialização. Eles conhecem gente, né? Conhecem outros amiguinhos, né? Os filhos dos pais que gostam também de Fusca, né? Isso é muito interessante pra eles. Eles adquiriram também o carro. E em questão de manutenção, como é que você cuida dele? É um carro que não é caro a manutenção, né? Eu faço mensalmente, né? Sempre alguns ajustes, alguns apertos. Troco as peças, não pela quilometragem. Porque, na verdade, o carro fica mais na garagem, né? Eu tenho outro carro. E esse carro fica forradinho na garagem. Eu tiro pra lavar, né? Pra dar um passeio com as crianças. Pra ir pro encontro do clube, né? E constantemente também fazendo a revisão. É seu xodó, né? Você se desfaz dele? Não, não. Esse carro é meu xodó mesmo. É minha paixão. Eu curto demais ele. E... Pra mim é uma terapia. Na verdade, quando eu saio com ele, quando eu desço pra garagem pra ligar o motor. Ficou vindo o som do motor. Eu curto demais. É uma terapia porque é um prazer mesmo, né? Tem coisas que não tem como explicar. Essa paixão por Fusca, né? Todo mundo que tem um Fusca. Ou que tem uma história com Fusca, né? Eu sempre tenho um colega, quando eu vou pra rua, encontro alguém e ele fala assim, Poxa, meu pai teve um Fusca. Meu avô teve um Fusca. Quando eu era criança, tinha uma história com Fusca. Então, um Fusca é um carro realmente histórico. E no mundo inteiro ele é conhecido. E quando você sai na rua, o pessoal admira? Ah, sempre, né? Onde a gente vai, é sempre uma festa, né? Criança querendo tirar foto, entra no carro. Então, às vezes, é um prazer, é muito gostoso, né? A gente vai na rua e, claro, por isso que tem que ter muito cuidado com o carro, né? O carro tem que estar sempre limpinho, sempre bem cuidado, né? Sempre brilhando, pra justamente não perder essa admiração, né? Das pessoas na rua. E a gente pode sempre curtir ele todo lindo, como ele tem que ser. É isso aí, Daiane. Esse foi o meu carro, o meu xodó de hoje. Agora é com você aí no estúdio. Música Música Transcrição e Legendas Pedro Negri